O crime aconteceu em plena luz do dia. Quem estava em casa só escutou os tiros. Eu estava deitada, aí eu ouvi dois tiros. Eu vi que era na minha porta, aí eu saí. Eu levantei, aí deu mais três, assim, aqueles tiros muito fortes, parecendo que era na minha porta mesmo, atirando na minha porta. Aí eu ouvi o menino falando, chama a polícia, chama a polícia, ela está viva. Aí eu vi, cheguei lá e eu estava caída, como se já estivesse morta. Josileia, mais conhecida como Leia, tinha acabado de sair da casa dela, que fica nessa mesma rua, só que do outro lado da avenida. Ela estava acompanhada de uma amiga, indo trabalhar em um supermercado próximo daqui. Quando, segundo testemunhas, o ex-marido dela, Jenilson Alencar, se aproximou em um carro, que inclusive foi até locado pelo próprio assassino no dia do crime. Ele se aproximou das duas e atirou cinco vezes contra Leia. A amiga, desesperada, saiu correndo, gritando por socorro. Jenilson foi embora. Ninguém soube dizer se tinha ou não alguém dentro desse carro com ele. Leia ficou aqui nesta calçada e morreu. Trabalhando, correndo atrás do objetivo dela, coitada. Tão nova, tão bonita. E aconteceu uma coisa dessa, é muito difícil. Josileia e Jenilson estavam juntos há oito anos. Eles são do Maranhão e foram para a Goiânia em busca de uma vida melhor, acreditando que teriam mais oportunidades de trabalho. Mas o plano saiu do controle. Os sonhos perderam espaço para as brigas do casal. Ela nos relatou uma ameaça, né? E essa ameaça foi repassada para os irmãos dela. E automaticamente os irmãos dela ligaram para o ex-mareiro dela. E assim teve um atrito entre o irmão e o rapaz que matou ela, o ex-mareiro dela. Uma pessoa alegre, uma pessoa dedicada, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que realmente fazia diferença na sociedade aqui. Josileia acreditava que a única maneira de voltar a ser feliz seria longe do Jenilson. Ela começou um romance secreto com um colega do trabalho, quando Jenilson descobriu. Josileia pediu a separação. Foi aí que, segundo as investigações, Jenilson iniciou o plano de vingança. Ele vendeu a moto que tinha para comprar a arma usada no crime. Uma pessoa que conhece o Jenilson falou com nossa equipe e não quis gravar entrevista. Disse que ele é um homem de poucas palavras. Trabalha em uma fábrica de alimentos em Aparecida de Goiânia e há dois dias faltava o emprego. Pessoas próximas a Leia disseram que pode ter sido durante esse tempo que ele planejou tudo. Depois de matar a mulher, ele foi para a casa dele, pegou as coisas, colocou dentro do carro e veio para esta rua. Aqui fica a no máximo dois quilômetros da rua onde ele assassinou a Leia. Aqui, o Jenilson abandonou o carro que foi locado e contou com a ajuda de uma outra pessoa para fugir. Tudo que ele fez foi totalmente premeditado, foi calculado detalhes por detalhes. Jenilson saiu de Aparecida de Goiânia, onde matou a ex-esposa e foi de carro até o aeroporto de Goiânia. Segundo as investigações, o plano do criminoso era se esconder no Rio de Janeiro, onde tem parentes. Mas o voo ia demorar. Ele resolveu então embarcar no primeiro avião e seguiu para Salvador. O colega delegado de Aparecida de Goiânia, ele diligenciou e conseguiu a informação de que ele teria embarcado nesse voo com destino a Salvador. Diante das informações, com a qualificação dele, já que existia testemunha ocular, ele nos acionou, assim como a Polícia Federal, o que viabilizou a prisão dele ainda no interior da aeronave e a condução para esta unidade a fim de que as formalidades fossem devidamente adotadas. Jenilson disse em depoimento que já sabia que seria preso. Segundo o delegado, o assassino, confesso, não mostrou arrependimento. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e está à disposição da Justiça baiana, mas certamente irá responder pelo seu crime no estado de Goiás.